Olá meus amigos olha nós aqui para mais um vídeo pela vila até aqui anda cá Deise na vila e agora vou soltá-la Deise porque ali há trabalho tem que ter cuidado com ela ela tem que obedecer-se ou mandar vir porque senão vai para a corrente novamente hoje vamos passar pela floresta por terminar o passeio ela tem sede Ai que boa Ah já quero uma sede está um dia maravilhoso como podem ver um sol quentinho isto isto é um sonho depois de tantos dias de chuva não desculpa de frio chuva não pouca houve nesta altura foi só neve a chuva não veio senão já tinha derretido a neve e eu espero que estejam todos bem de saúde que é o principal e o resto já segue se houver saúde não 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 se come caca dá-lhe anda não sei o que é que ela anda a farejar e os corvos escondem por aí porcarias que eles encontram no lixo para aqui tem-se para aqui e eles quando eles comem eles encontram tudo e é um moço pode ser fatal e agradeço a cada um de vós já vou aproveitar mais uma vez e não canso de vos agradecer pois sem sem vós não há canal sem vós nós não existimos não é Deise pois não sei que temos muita visualização de não inscritos e aqui e aí para aí não tá uma máquina mata-te se quiserem se inscrever nós agradecemos para nos ajudar a gostar uma casa tão linda e um jardim tão lindo já destruíram tudo também quer dizer que se quiserem se inscrever nós agradecemos imenso 10 aqui anda cá aqui ela já tá aprendendo dela anda aqui pressa tu vais sempre ter com eles e és perigosa aqui está a ribeirinha e agradeço e agradeço a cada um de vós que estão inscritos e ficaram as inscrições não caíram e eu agradeço de todo o coração e que continuam a se inscrever e a pôr um likezinho que ajuda muito o canal e estamos juntos assim espero e aí por cima é uma portuguesa vai tá uma dentada ai as meninas não se me entendem muito bem é uma cachorrinha portuguesa vês como tu tu não és portuguesa mas faz de conta é eu vou soltá-la agora com menos perigo a carlinha já foi embora e isto é uma beleza ai o solinho faz tão bem ao coração e à alma e e e e aqui peço desculpa estar a gritar aqui ao pé do telemóvel parece muito mais forte ainda que eu vejo nos vídeos quando eu a chamo parece que estou eu a chamar a um quilómetro é porque o telemóvel está mesmo encostado a mim e para se a voz muito forte e aqui estamos de novo na nossa ribeirinha andaisi é nossa quando a gente acaba é nossa e aí está uma maravilha viver ao lado uma ribeira assim e mas tem poluição e aí e aí e aí e aí e aí e aí e é sinceramente não sei quando é que ela foi desde foi a terceira será que foi atrás do cão e aí e aí e aí e aí e aí e aí é tão boa frasquinha e tu não tens frio nas patas e aí e aí esta água tão linda, clarinha, aqui o gelo esta noite gelou, reparem para isto, que levantou a terra cada cá uma camadinha esta manhã, que eu nem vos disse mas ainda bem, porque é solinho que vem aí, só que as minhas flores, coitadinhas ai, este ano morre tudo, o gelo é muito frio mas também é bom fazer frio, para matar esta bicharada que anda por aí, que é demais sobretudo lesmos, mas essas tenho a certeza que não morrem, estão bem escondidas comem tudo no jardim e vamos lá ver a cabana, a cabanazinha, já foi reconstruída de novo, bravo quando a queia reconstruiu, não tinham nada que a ter posto abaixo não faz mal a ninguém isto aqui, e nem estrova ninguém, mas lá estrovou alguém eles lá fizeram de novo, está linda acho que ainda ficou mais fechadinha desta vez e a árvore nunca mais, está linda que as vexas tiram aqui um bocado para a gente passar temos que saltar sempre por cima dela isto aqui é que podiam ter feito aqui no carreiro um bocadinho cortado em vez de terem estragado o barraquinho dos jovens tinham cortado ali árvores e assim era trabalho e está tudo esgravatado para aqui não sei o que é que andou aqui a esgravatar eu acho que devem ter sido os homens que andaram aí a fazer limpeza no terreno o pés e eu não sei quando é que ela foi daís e oi 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 não há nada mais belo que a natureza é nada a não ser deus claro mas foi feito pela mão dele por isso é lindo lindo maravilhoso outra coisa não podia ser senão belíssimo e maravilhoso feito pelas mãos do nosso Criador não 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 para aí não tem silvas picas os pezinhos e a vida continua aqui pela Ribeira abaixo e vai deixar os pulmões de ar faz tão bem não dá por aqui e aí e vai lá e e tidinho ao menos aqui pode esticar as primeiras a presa já não já não é assim a minha companheira de quatro patas está sempre contente comigo sempre feliz não me critica não me julga não me chama nomes não me ofende não há outra companhia melhor nós os humanos estamos no mau caminho mas eles nos mostram o tamanho do amor como ele é grandioso o amor parece que Deus pôs os cãezinhos neste mundo para nos mostrar o que é amar anda Daisy desce-se anda não vais para aí não sei o que é que para ali possa estar às vezes até seringas deixam antigamente era pior agora são assistidos agora já não deixam tantas por aí espalhadas aproveita já não falta muito para ser presa de novo vai aproveitando essa alegria de correr em liberdade ainda vai fazer um dodói velho? velho? Aqui a neve Ainda não apanhou muito sol Que ainda aqui está muito neste sítio É uma baixa Aqui Daisy, anda aqui Daisy Quando venho aqui tenho que vir visitar a ribeira Daisy, você também gosta de cá vir Gosto de apanhar todos os pontos Onde eu posso ir Observar esta beleza Já foste a água Daisy, eu nem vi Eu nem vi, estás toda olhada Anda na água, amor Anda Vai na água Ela está fria, mas só para molhar as patinhas Tirar o sal Já faz bem só para tirar o sal Ela lá vai para ali, não sei para onde Não sei se aquilo tem seguimento Talvez vá ter a ribeira ali abaixo mais Vou ver se consigo passar por ali, por onde ela vai E aí, depois está tudo seguido E aí, depois está tudo seguido Metemos-se aqui em cada aventura Um dia destes, vou me lixar Se não fosse eu segurar, eu ia ter a ribeira Oh meu Deus, esta cabela é demais Ela não conseguiu segurar-se Mas se eu fosse eu ia ter a água Não sei se isto tem seguimento, mas vamos tentar ver Parece-me que sim, isto tem aqui em modo um carrerito Ah não, ok Não tem nada Temos que subir aqui Daisy Vamos subir ali É por aí sim, vai Vamos lá, está aqui um carrerinho todo jeitoso Opa, custa a subir Um pouco a pique Mas faz bem para esticar as perninhas Ela corre, ela corre, ela corre De feliz que anda Meus amigos, vou-vos deixar aqui Porque está a ser um vídeo muito longo É por aqui que vêm as crianças No recreio Diariamente Sentam-se aqui E falam com o professor Ela explica-lhe um pouco a natureza Aquela árvore ali Está completamente descarnada Qualquer dia, lá vai Aqui antes Já fizeram fogueiras Agora puseram ali Uma mesinha para as crianças porem o lanche E então eu vou-vos deixar Ela ali anda Nas aventuras dela E corre, corre Olha tantos paus Como tu gostas Vá, meus amigos Tenham um ótimo dia Para quem acordou agora Desejo um ótimo dia Para quem já Está a chegar quase ao meio-dia Desejo um bom almoço Para nós Até breve E fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau